Vai dentro das bravas É o caso esse na voz Vai vendo Mozão, eu te dei mó atenção Você prefiro o bailão Então tá tranquilo agora Vê se tu não chora então Vou partir pro meu pião Já liguei meu foguetão Ser solteiro é o ditado É meu lema agora e tchau Tchau paquena mora Tô caindo por fora Não tô querendo mais me relacionar E tchau Tchau paquena mora Já deu sua hora Bye bye tô partindo e devem lidar Bye bye tô partindo e devem lidar Ô tá brava que vai dançar ainda? Ó Que ela me ligou Deu caixa postal Eu te avisei que eu só ia te tacar o pau Tu se apaixonou Aí se deu mal Foi fofo de falar de amor Com atração carnal E foi pau Foi tchau Ninguém mandou falar de amor Com atração carnal E foi pau Foi tchau Ninguém mandou se apaixonar Ninguém mandou se apaixonar nos cachorros Sem reação Jogou sprint na minha cara E eu fiquei sem reação Peraí Não vai não mozão Volta aqui Não vai não mozão Troquei ideia com ela Com você no coração Peraí Não vai não mozão Volta aqui Não vai não mozão Troquei ideia com ela Com você no coração Eu cansei esse na voz Medi das bravas Lançamento Fica é nóis A Prime Tchau